Nós estamos aqui em Roraima para fazer as oficinas de formação com os professores. Para a gente é um orgulho estar aqui, muita felicidade da equipe do Educatu, porque através da ajuda, do apoio de muitas pessoas, a gente conseguiu recursos para de fato trazer o Educatu para Roraima. Sou da comunidade indígena em Garumã, terra indígena São Marcos, e faço a licenciatura intercultural aqui na Universidade Federal, Ciências da Natureza, e foi de suma importância esse tema, essa oficina vem trazer um tema que já é bastante discutido nas comunidades, mas que não dão ainda muita importância. E essa ferramenta que trouxeram para a gente, esse curso, e eu tenho certeza que vai ser implementada e a gente vai conseguir atingir o objetivo das comunidades. E a vinda do projeto aqui para o nosso estado é de grande importância, porque é uma desenvoltura para que a gente possa buscar o conhecimento e dialogar com pessoas fora do nosso estado a maneira de sustentabilidade para o nosso planeta e desenvolver um trabalho com esse projeto dentro da nossa unidade escola. Acreditamos que vem trazer uma grande contribuição para essa conscientização da sustentabilidade ambiental e a partir de uma consciência no consumo de bens e produtos, que todos eles têm um impacto na natureza e, consequentemente, no meio ambiente. A gente considera importante essa oficina da Cato porque oxigena o trabalho que já é feito nas escolas, em educação ambiental e também nos ajuda a qualificar os currículos escolares nas unidades de ensino, sobretudo no que diz respeito à educação ambiental. Acreditamos que formações como essa colaborem, nos ajudem a trabalhar com a formação de uma nova cultura que previna os impactos gerados pelo consumo desgovernado. Tem muitas ações legais por aqui, então a gente conhece também as comunidades indígenas, como esses professores indígenas também vêm trabalhando a questão de educação ambiental, consumo consciente e sustentabilidade. Caimeno, que na minha língua significa boa tarde, bom dia também. Meu nome é Gleidson Nicasio, sou diretor da escola da comunidade do Kanauani, na língua Kanauau, que é o nome da comunidade. A minha comunidade tem uma população de 1140 pessoas da etnia Wapixana e Makuxi também. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou índio Wapixana porque eu acredito que é aí que eu divulgo a minha identidade. Ser índio não é ser diferente, como muita gente pensa, porque todos nós somos seres humanos. Nós temos apenas uma diferença cultural, de língua, de jeito, de pessoa, mas nós somos todos iguais. Eu acredito que esse é o ponto importante. Cada professor aqui que trabalha, ele trabalha com a alma e também com o coração. E não pensando na questão financeira, mas pensando mesmo em reverter e dizer que nós somos povos indígenas. E não pensando em reverter e dizer que nós somos povos indígenas. Música Música O que é isso?